Bom dia! Hoje vamos dar início a nossa primeira aula de artes. Pró Silvia! Assunto a ser estudado. Autorretrato. Pró? Autorretrato? O que é isso? Vamos lá ver o que é? Olha, autorretrato. Vou aproximar aqui, ó. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas. Coisas de que nem há mais lembrança. Ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança no final que restará. Um desenho de criança terminado por um louco. Um louco? Nossa! O que foi isso, Pró? Aqui foi a imaginação de uma criança que ela começou a desenhar, através da sua imaginação, coisas que para ela não existia, mas que na verdade existe. Existe uma árvore? Claro que existe. Uma nuvem? Também. Uma menina? Claro que existe menina no mundo. Agora é sua vez de fazer o seu autorretrato com a ajuda de mamãe. O que você vai preencher aí? Meu nome é... Vocês vão colocar o nome de vocês. Eu tenho sete anos. Nasci no dia tanto, o dia, o mês e o ano. Aí vocês vão perguntar a mamãe. Mamãe, eu nasci em que dia? O mês, o ano. Eu estudo na... Aí você fala, eu estudo no Colégio Objetivo Ramile. Com esse rostinho aí, tá faltando o quê? O olho, a boca, o nariz, a sobrancelha. Tudo isso é vocês que vão completar. Não esqueça de colocar também as orelhas e o cabelo. Essa é uma moldura que podemos colar uma foto e transformar em um porta-retrato. Vai ficar lindo. Essa moldura, você pode colocar uma foto ou sua, ou da sua irmã, ou de um amiguinho, ou da turma da escola. Vai ficar massa. Lembranças de 2020. Aí a prova vai tirar uma foto bem bonita. Vai mandar revelar. E a gente vai colocar nessa moldura. Não vai ficar bonito? Lindo. Auto-retrato de várias pessoas. Esse aí, quando a gente retornar, a gente vai fazer. A prova vai dar uma folha de ofício a cada um. Cada um vai desenhar um auto-retrato de um colega. Vamos pintar e colar na parede. Já estou preparando o material. Mas conto com a ajuda de vocês. Porque se não tiver desenho, não tem auto-retrato. Quem vai fazer esse auto-retrato são vocês. Quando a gente retornar às aulas. Que eu quero ver todo mundo fazendo lá na sala. Bem bonitinho na nossa aula de artes. Bons estudos. E até a próxima aula. Ah! Lembrando. Hoje ainda temos aula de matemática. Oba! Tchau, crianças! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.